Obrigado, deputado Orlando Bolsoni, que preside essa sessão, deputado Giriboni, senhores assessores, funcionários presentes aqui na Assembleia, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, senhoras policiais militares aqui presentes. Senhor presidente, hoje eu queria trazer aqui à tona um assunto que ontem ficou muito comentado na rede social e hoje também está sendo bem comentado sobre um trecho de uma determinada novela, na Rede Globo de televisão, só podia ser na Rede Globo, não podia ser em outro lugar, onde eles, numa novela, eles puseram dois indivíduos com um uniforme parecido com a da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também com uma viatura caracterizada nos mesmos moldes. E aquele indivíduo pratica um crime publicamente, que é o crime de racismo, depois, em seguida, ele pratica o crime de abuso de poder, numa novela muito observada pelos jovens. É um ato que me deixa, assim, estarrecido, porque a televisão que tinha a obrigação de informar, de trazer boas coisas, de ensinar, faz justamente o contrário. Presta um desserviço, mostra atitudes totalmente incompatíveis, não só nessa, como inúmeras outras atitudes nessa rede de televisão, e traz um grande prejuízo à segurança pública, uma grande soma à já existente sensação de insegurança que acontece no Estado de São Paulo. O que ocorre é o seguinte, a mesma Rede Globo que hoje critica o regime militar, colocando aí uma novela aí, dizendo que era assim naqueles dias, etc., eu queria lembrar a todos aqui que essa Rede Globo foi criada em abril de 1965, praticamente um ano depois do regime militar ter se iniciado. que o Roberto Marinho, que é uma pessoa citada aí como um dos fundadores, um dos expoentes da Rede Globo, era um lambibota dos militares. Certo, deputado? Era um lambibota dos militares. Isso é público e notório. E agora a Rede Globo aí fica se colocando como, mais uma vez, como salvadora da pátria. É muito triste isso, porque a nossa juventude está sendo mal orientada, muito mal orientada, e nós sabemos, aqui eu falo isso não só por ser policial militar, mas por nós sabermos que nos momentos de aflição, onde a população se encontra numa situação de emergência, o único número que resta para a população ligar é 190. E a única pessoa que vai atender essa pessoa em qualquer lugar do Estado de São Paulo, qualquer dia, qualquer horário, mesmo que demore às vezes, é um policial militar. É um policial militar. Isso faz com que a sensação de insegurança aumente, porque a turma fala, pô, já está tão ruim, e o policial, ao invés de estar trabalhando, está aí, discriminando a pessoa porque é negra, porque é japonês, porque é branco, porque é de determinada religião. Então, isso é típico de uma televisão que só pensa no próprio umbigo, de uma rede de televisão que só pensa no próprio umbigo. Queria deixar a ciência aos senhores deputados aqui, que até hoje eu não me manifestei, porque eu não vou ficar fazendo lenga-lenga na rede social, não vou ficar falando, porque é só falar não adianta, informar a todos que nós estamos providenciando um ofício ao Procurador-Geral do Estado de São Paulo para que mova ação contra a rede Globo. Porque eu não estou falando só em meu nome, eu estou falando em nome de 93 mil homens e mulheres da ativa e mais de 40 mil da reserva que se sentiram ultrajados com essa atitude covarde, preconceituosa e criminosa da rede Globo de televisão. Eu vou deixar bem claro que daqui para frente, qualquer atitude contra a polícia militar, eu tomaria as medidas legais que o caso requer também. Apesar que eu acho que nesse caso o comando da PM deveria de imediato providenciar um ofício também, deixando bem claro a sua indignação para esse meio de comunicação que usa o que o governo concede. Eu queria lembrar que a concessão da televisão é uma concessão federal. Por isso que eles ficavam lambendo as botas dos militares no governo militar, ficavam lambendo as botas do Lula no governo Lula e agora ficam aí tentando quebrar o galho do Temer. É uma atitude bem covarde e bem oportunista. Então, é o tipo de pessoa que fala mal de tudo e de todos, é o tipo de meio de comunicação que, infelizmente, cada dia mais perde a credibilidade. E para aqueles que me escreveram dizendo porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, eu falo, eu já faço há muito tempo. Há muitos anos eu não assisto à Rede Globo, tanto que eu fiquei sabendo desse fato pela rede social. Aconselho, quem se sente incomodado, simplesmente não assista à porcaria que é a Rede Globo de televisão. Muito obrigado, senhor presidente.